e fala galera seguinte hoje eu vou estar falando sobre esse super baixo aqui da Eva Guitars EWB 15 a na cor natural ele também tem vermelho preto e Sunburst a empresa também tem o EWB 12 que é quatro cordas bacana para caramba vamos lá o corpo é bestwood tá nesse modelo standard corpo é bestwood o braço é maple parafusado as tarraxas são cromadas da própria Eva Guitars a ponte é de as best cromada tá os são 24 traços os captadores são precisam de esta ativos os captadores são ativos o circuito é passivo tá sendo volume precisam volume jazz e o Tony que abre e fecha tá é um baixo bem bacana custo-benefício bem legal novo no mercado tá vamos tocar aqui um pouquinho só com precisam fechar com o Tony fechado tá e depois a gente faz o jazz precisam fechar com o Tony fechado e depois os dois com o Tony fechado tá vamos lá o 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